A ativista, embaixadora da boa vontade do Unicef e renomada atriz de Hollywood, Mia Farrow, acabou de completar sua visita à República Centro-Africana, onde uma crise humanitária já afetou mais de 2,3 milhões de crianças. Em sua agenda, a embaixadora do Unicef se encontrou com famílias muçulmanas deslocadas pelos confrontos, conheceu a situação de crianças que estudam em poucas e depredadas escolas e conversou com agentes humanitários que buscam controlar as consequências da crise. Com dois anos de uma violência crescente, a crise na República Centro-Africana tem afetado diretamente as crianças. Nos últimos seis meses, uma criança foi mutilada ou morta por dia no país. As taxas de desnutrição são altas e estima-se que 10 mil crianças estejam envolvidas com grupos armados. Esse país é tão negligenciado, tão abandonado, e seus filhos são certamente de valor igual aos filhos da Síria, dos filhos do Iraque. E o Unicef não está pedindo por um enorme dinheiro, mas se todos me deram um dólar que sustentasse um filho por quatro dias, nós podemos fazer o nosso pequeno. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, o Nick Hill. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil.